Oi, quarto ano, tudo bem? Nós vamos estudar hoje português. Vamos estudar ali na página 50 e na página 51, onde nós vamos falar ali, finalzinho da 50, tá? Letra G e letra J. Bom, ocorre muita confusão no uso da letra G e da letra J, por quê? Porque quando elas são acompanhadas do I e do E, elas têm o mesmo fonema, ou seja, representam o mesmo som. G e I e J I, o fonema é G. G e J E, o fonema é G. Bom, bem parecido, mas existem algumas regrinhas que fazem com que nós saibamos quando usar cada um. Vamos lá ver? Quando nós usamos o G? Nós usamos quando temos alguma palavra, que sejam alguns substantivos que terminem em agem, igem e ugem. Agem, igem, ugem. Exemplo, ferragem, ferrugem e vertigem. Quando tem essas terminações, para que não haja nenhum tipo de dúvida, sempre colocamos o G. Outra regrinha. Quando as palavras terminam em ágio, égio, ígio, ógio e ujo, sempre usamos G. Como? Refúgio, relógio, privilégio. Com essas terminações se usam o G. O J já é usado quando nós temos terminações verbais terminadas em já, viajar, planejar. Também usamos o J quando são palavras que são de origem tupi, árabe e africana. Exemplo, jiboia, pajé, moji. Todas as palavras que são dessas três origens, árabe, africana e tupi, são todas usadas no J. Palavras derivadas de outras palavras que já terminam com J, permanecem com J. Exemplo, cereja, cerejeira, continua com J. Laranja, laranjeira, continua com J. Loja, lojinha, continua com J. Então, para não haver mais erros, sempre que nós usarmos, vamos escrever algo, a gente tem que lembrar disso. Vocês podem copiar no caderno e eu vou colocar ali no finalzinho para que não haja nenhum tipo de dúvida. Vocês vão copiar essas regrinhas e eu vou colocar no final do vídeo para que vocês copiem lá na matéria de português e vocês coloquem a página e o conteúdo. O uso do G e do J. Então, G, terminações com agem, igem e ugem, sempre usa o G. Ágio, égio, ígio, ógio e ujo, sempre termina com G, sempre é escrita com G. Quando terminar com já, sempre usar o J. Quando são palavras de origem árabe, africana e tupi, usar sempre o J. E se a palavra em si já é escrita com J, quando formos escrever palavras derivadas dela, vamos permanecer a escrita com o J. O uso do G e do J só vai complicar um pouco quando é nesse sentido, quando tem o fonema parecido, quando é mais o uso do I e do E. Porque, nas demais palavras, quando o J é acompanhado do A e do O e do U, não tem o mesmo fonema que quando o G é acompanhado. Até porque J, A é já, G, A é ga. J, O, jo. G, O, go. J, U, ju. G, U, gu. Então, as atenções serão mais voltadas quando o J e o G estiverem seguidos de E e I. Mas, usando essas regrinhas, vocês não têm como errar. Vocês vão fazer agora as atividades e qualquer dúvida, entrem em contato com a prof, mas não esqueçam de fazer aquela cópia no final que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Porque essas regrinhas fazem com que vocês não cometam erros quando vocês forem escrever. Tá, turma? Beijinhos e até mais!